Olá, letras locais! Estamos aqui diante da Run Classic, na versão Laramie Night Edition. É uma picape grande aí para concorrer com as picapes médias em preço. Ela custa R$ 367.990, é bem equivalente a Hilux, né? A versões da Maroc, da Ranger, entre outras. Então aqui você leva mais tamanho, mais motor, você tem uma proposta mais superlativa pelo mesmo preço das picapes médias. Só que a gente tem algumas diferenças em relação a elas, inclusive na usabilidade do dia a dia. Evidentemente, né? Como vocês podem ver, porque ela é muito grande. E a gente vai comentar mais desses detalhes aí para vocês. Então, bora conferir? Então a gente vai começar aqui pela parte dianteira. Como vocês podem ver, ela é extremamente musculosa. Enfim, é o MES 1,72 e ela, assim, a parte do capô bate aqui no meu ombro praticamente. É bem alta, uma frente bem imponente. Como vocês podem ver, ela tem a inscrição aqui, Run por extenso, com tudo escurecido, já que ela é a versão Night Edition. Vale ressaltar que, como vocês também puderam perceber em outros vídeos nossos, a gente tinha falado para vocês da Ram Rebel, da 1500 Rebel. Ela já é a geração mais atual possível da picape, só que ela custa quase 100 mil reais a mais. Então, aqui a gente tem uma proposta de agressividade de preço baseada na versão anterior da Ram. E isso, vocês vão ver lá no anterior e depois, isso não acaba deixando a desejar em nada, basicamente. Porque só muda algumas coisas de equipamentos, no caso da proposta da outra, ela é mais agressiva. Aqui a gente tem esse visual mais urbano, a outra seria mais off-road. Então, como vocês podem ver, ela tem aqui tudo inspirado nos muscle cars, aqui na parte de cima do capô. Com essas entradas de ar, que diga-se de passagem, são falsas, né? Mas, enfim, dá esse charme a mais. Como vocês podem ver, esse para-choque dianteiro dela é bem protuberante, é bem grande, as áreas são bem extensas, né? Então, você pode ver aqui bastante a parte musculosa da frente, seguindo para lá. Aqui os faróis têm esse estilo tubarão, né? Então, ela concentra bastante aqui o foco na parte dessa área bem grande aqui do farol. Quando a gente vem aqui para as laterais, a gente vê as rodas de 20 polegadas. Ela é côncava, então, como vocês podem ver, ela invade mais o meio da roda. A gente tem aqui pneus mistos, mas ele tem um compromisso maior em uso de asfalto. Aqui a gente vê a inscrição Remy 5.7, é um motor dos muscle cars da Dodge, né? E aqui a gente está com ele representado aqui para a proposta de picape. Então, ele tem 400 cavalos e 57 kg de torque. É bastante força que você emprega ali, tanto para a usabilidade 4x4 quanto 4x2. No mais, o carro está um pouco sujo, a gente fez alguns testes, mas a gente vê mais uma vez a inscrição Remy aqui. Aqui os tribo na parte de baixo. E aqui, quando a gente vai olhar mais a parte da lateral, a gente vê, né? De fato, a altura total do carro, que passa de 2 metros, né? Dá 2,15 metros, mais ou menos, até o topo, né? E a área envidraçada bem grande, bem destacada também. Se a gente vai entrar, depois a gente mostra para vocês. A porta, né? Ela tem essa altura bem elevada. A gente, para subir, tem que realmente escalar. É tudo bem superlativo. E quando a gente vai chegando aqui para a parte da caçamba, a gente já vai manobrar para vocês verem melhor a parte traseira, mas a gente vê aqui como realmente é uma área bem grande. Ela tem um espacinho de invasão de caixa de rodas ali, mas como ela é muito grande, não faz muita diferença. Tem ganchos de fixação ali, né? Luzes de presença. Ao contrário da versão Rebel, ela não tem a Ram Box, que é aquele equipamento que vem nas duas laterais ali e ajudam também você a colocar em bagageiros fechados, com chave, algumas, enfim, algum objeto que você queira e não expor ela aqui ao tempo, à luz, à poeira, né? Então, esse é um equipamento que aqui fica faltando. Mas é o que a gente falou, é o preço. E você está levando mais carro, mais motor, pelo preço de uma picape média. Isso daí tem um diferencial bem interessante, principalmente para o público que gosta de marcar presença e de espaço, né? E a gente vai falar um pouco mais também sobre isso depois. E aqui a gente vê a parte traseira. Notamos aqui, mais uma vez, bem destacado aqui o nome Ram, com a inscrição 4x4. Temos aqui o gancho para reboque, que vem de fábrica. Duas ponteiras de escapamento, com essa saída aqui bem grande. Por incrível que pareça, a gente ouve mais o ronco do motor vindo da frente do que daqui da traseira, porque realmente é um escapamento que ele se estende bastante, ele tem bastante área para poder suprimir ruído e o som sai aqui bem longe da gente lá na frente. Então, ele tem aquele som maior de indução, depois vocês vão ver isso também. E a gente nota também, mais uma vez, aqui a parte do para-choques, né? Ele é bem protuberante. Temos aqui, conservado e dá um contraste interessante, essa parte da moldura aqui da lanterna, que também é uma lanterna bem grande. Mas ela tem um cromadinho aqui, que se você não optasse pela versão Night Edition, você teria... Onde tudo tem aqui black piano e essa parte fosca, escurecida, seria cromado. Então, aqui, na verdade, é uma lembrança de que o carro também, ele traz esses itens, se você escolher, por exemplo, a opção tradicional, não a Night Edition. E a gente já tinha mostrado a caçamba, mas a gente vai abrir para vocês. Ela não tem controle de descida, né? Então, você tem que fazer isso manualmente. De todo modo, ainda que a tampa seja bem grande, ela não é pesada, então você faz pouco esforço para erguer. Aqui, na verdade, em relação às picapes médias, o que você vai ter que ter uma noção maior é de altura, né? No caso, a picape média, a tampa ficaria um pouco mais baixa, mas ainda assim, não é um embarque tão difícil. Ela aguenta bastante peso aqui, naturalmente. E aqui, vocês podem ver, acho que, de fato, o tamanho, a amplitude da caçamba, ela é bem grande mesmo. Que nem a gente tinha falado para vocês, a gente vai mostrar também como que você embarca num carro grande desse. Eu aconselho você botar, por exemplo, o seu pé esquerdo aqui e com uma mão só você consegue entrar, senão você segura aqui a parte da alça. E aqui a gente já chega no interior para mostrar para vocês aquilo que a gente tinha falado para vocês, o quão grande é isso daqui. Como vocês podem ver, a gente tem um console aqui bem grande, a distância entre os passageiros aqui é bem maior, bem maior do que qualquer outro carro que você possa imaginar aí no mercado brasileiro. E a gente vai falar agora, principalmente aqui, da parte de painel, de conectividade. Então a gente começa aqui, mostrando aqui ao centro, além de ser bem largo, aqui esse console, e aqui a parte de baixo também, a gente vê que é uma tela moderna que está ali presente ao centro, ela é bem similar aos dos Jeep, lembrando que o Grupo Stellantis engloba também ambas as marcas, tanto a RAM aqui quanto a Jeep. E a gente não tem a tela mais moderna, no caso a Rebel já vem com aquela tela vertical, com uma interface um pouco mais moderna ali, em conformidade inclusive com as rivais, no caso aqui no Brasil, a Silverado vai vir aí em breve, mas a gente já tem a F-150 com essa mesma configuração. A parte de baixo fica aqui o ar-condicionado com esses botões, e essa moldura plástica que imita madeira, seletores de marcha presentes bem aqui, com seletor de tração aqui na parte de baixo, e a gente colocou esse adaptador de tomada para demonstrar para vocês que aqui a gente tem uma tomada 110, então você pode ter um fornecimento aqui de energia mais generoso do que ali os 12 volts, da tomadinha 12 volts, por exemplo, para, enfim, qualquer coisa que você julgar necessário, aqui você pode carregar um celular, por exemplo, bem rápido. Aqui a gente tem o volante com a opção aqui de manuseio de telefone, inclusive de trocas de marcha aqui nos dois raios laterais. A gente tem uma tela aqui ao centro, ele mostra algumas informações de consumo, de viagem, por exemplo. É uma tela também interessante, de tamanho, a visibilidade é boa, mescla com os analógicos nas extremidades. Temos até temperatura de óleo, o que é interessante, principalmente se você for, por exemplo, rebocar alguma coisa, você precisa estar com todas as temperaturas alinhadas ali para você não ter um uso inadequado, um uso mais severo, né? Os bancos aqui são bem largos também, bem confortáveis. Se a gente filma eles daqui de traseira, você vê que ele tem umas ombreiras aqui, bem protuberantes. Tem tanto aquecimento quanto ventilação, a gente pode notar isso presente aqui. Não temos carregador de indução, mas a gente tem porta-objetos aqui de tudo quanto é jeito. Tem aqui um suporte de celular também. E a gente tem aqui no console central dois tipos de abertura. Tanto aqui a parte de cima com plug USB para poder você fazer a conectividade do Apple CarPlay e Android Auto ali. Só pode ser feito por cabo. E aqui a parte de baixo, né? Onde de fato a gente tem um grande baú. Então dá para guardar bastante coisa. E depois a gente vai mostrar para vocês também que aqui debaixo do banco traseiro a gente tem mais opções de armazenamento também, o que é bem interessante. Uma vez aqui na parte traseira, a gente está aqui ao centro. Temos uma leve elevação aqui de assoalho, onde passa o eixo cardambe aqui. E você, ainda que você sente com os joelhos um pouco mais dobrados, ao estilo picape mesmo, você tem muito espaço aqui, né? Então você está numa verdadeira sala de estar. Logo aqui na frente a gente nota, né? A gente também tem aquecimento de bancos aqui, no caso, para os bancos das laterais, saída de ar traseira. Se a gente é o ocupante atrás da gente mesmo, aqui no banco de trás, esse banco está até regulado para alguém um pouco mais alto do que eu, porque quando você desliga o carro, ele recua o banco no máximo para você fazer o desembarque ali na frente. Então, de repente, alguém de 1,85m pode estar bem acomodado aqui. E eu que tenho 1,70m, sobra muito espaço aqui na traseira. E, naturalmente, aqui nas laterais também. Isso daqui é realmente... Você pode levar 4 pessoas, ainda que isso não seja regulamentado, né? Você não tem 4 cintos de segurança. Em quesito de espaço, cabem 4 pessoas aqui facilmente, assim. Tanto espaço de perna, quanto espaço de lateral aqui, né? E a gente não falou do acabamento também, né? A gente tem material sensível ao toque em todo o interior. Então a gente tem couro aqui em cima, aqui embaixo. Na traseira, o padrão de acabamento é o mesmo da dianteira, né? Então, isso é bem interessante. Não é todo carro que a gente nota isso. Tem um estilo mais refinado também, com essa imitação de madeira, esse aço escovado aqui, essa inscrição RAM aqui na lateral. Temos também sistema de som premium da Alpine. É um sistema de som com graves aí, com subwoofer mais potente. É bem interessante. Aqui em cima a gente tem a possibilidade de configurar 3 sinais de controle remoto de portão, por exemplo. Então, no 1 você pode configurar, sei lá, na sua casa, o número 2 no sítio e o número 3 na praia. Assim, dando um exemplo mais abrangente aí pra vocês. Um ponto negativo que eu diria pra esse segmento é que o carro não tem teto solar, ao contrário da versão 1500 Rebel, que tem inclusive teto panorâmico. Então, esse botão aqui de cima, ele fica pra abertura aqui do vidro traseiro. Ele é um vidrinho basculante aqui e ajuda bastante aí na parte de... Por exemplo, se você quiser acessar alguma coisa da caçamba ou se você quer aumentar um pouquinho mais aí a ventilação da cabine, isso é bem interessante. E que nem a gente tinha falado pra vocês, a gente tem muitos aqui bagageiros, né? Porta-objetos. Então, se você levanta aqui o tapete, você tem este daqui da lateral, por exemplo, que você abre aqui uma portinha, tem aqui um baú. Se você levanta aqui o banco, você tem outro. Então, aqui na verdade, é pra se você quiser nivelar o assoalho e levar alguma coisa plana, né? Mas, aqui a gente levantando, a gente vê mais um. Isso também tem ali no outro banco. Então, você tem dois desse aqui. Temos porta-copos aqui na parte de baixo. Mais um desse aqui do outro lado também. E olha só que interessante. Temos até luz aqui na parte de baixo. Então, se você tá num ambiente escuro, isso aqui ajuda a iluminar aqui a parte de acesso aqui pra você colocar os seus objetos. Depois, basta baixar aqui pra você colocar o assento de volta. E a gente vai mostrar aqui pra vocês que temos mais dois porta-objetos aqui na parte do porta-luvas. Então, temos um aqui na parte de cima, outro aqui na parte de baixo. Mais um vão aqui na lateral pra mais coisas. E aqui também. Então, o carro que você pode realmente lotar ele de, enfim, bagagens, né? Objetos. Temos aqui também banco, né? Com regulagem elétrica. Inscrição lá na minha presente aqui nas costas. E é basicamente isso daí, pessoal. É um carro realmente grande e tem esses diferenciais inegáveis em cima das picapes médias. O ponto só é o consumo que vai pegar um pouquinho. Ele tem sistema de desligamento de cilindros. Então, se você tá com o pé ali bem leve no acelerador, tanto na cidade quanto na estrada, você pode desligar os quatro cilindros. Você desliga uma bancada inteira, basicamente. E o carro, ele tem um consumo 20% mais reduzido. Mas ainda assim, faz ali na estrada oito por litro, oito e meio. Na cidade, se você tiver realmente comprometido com a economia, você faz cinco e meio por litro. E é basicamente isso que você vai conseguir. De todo modo, você faz um zero a cem aqui. Apesar dessas duas toneladas e meia de carro em sete segundos, sete segundos e meio. Isso é bem interessante. Considerando tanto peso, tanto tamanho. Desafia até um pouquinho aqui as leis da física, né? E tem uma coisa que eu achei bem interessante. Ele não tem regulagem de profundidade no volante, só de altura, com essa aba aqui. Só que você pode regular a distância de pedais com esse comando aqui. Então, como vocês podem ver, eles podem se aproximar de você ou se distanciar. E isso daí é bem interessante. Quando você não tem uma estatura tão grande assim, você pode ter, de repente, até um metro e cinquenta, um metro e cinquenta e cinco. você vai conseguir bastante firmeza ali para você conduzir esse monstro aqui. É isso aí, pessoal. Essa foi a Ram Classic, a versão Laramie Night Edition, com esses detalhes aqui mais malvados, como vocês puderam perceber. Vocês vão poder conferir mais detalhes dessa picape aqui na editoria de carros do UOL, onde, inclusive, esse vídeo estará inserido. Então, como sempre, não deixe de acompanhar e muitíssimo obrigado pela sua atenção. Fortíssimo abraço, galera! UOL Tchau, tchau!